Eu quero que você presta atenção nisso que eu vou dividir com vocês. O Corpo de Bombeiros de Ribeirão Preto, na verdade é de Bauru, né? Foi o Corpo de Bombeiros de Bauru, ajudou no parto de uma mulher na cidade de Sertãozinho. Por que que é em Bauru? Porque quando se liga o 93, o atendimento é feito lá na cidade de Bauru. Nós contamos aqui no Cidade Alerta que o nascimento da Jade Gonçalves aconteceu na casa, onde os pais estavam, a meia-noite e cinco, olha isso. O pai ligou para o Corpo de Bombeiros porque a mulher estava em trabalho de parto, estava com muita dor, não conseguia nem ir para a unidade de pronto-atendimento, nem para o hospital, chamada por volta de onze e meia da noite, né? E é o que você vai ver nessa reportagem, porque estava nascendo, o bombeiro lá foi orientando o pai e o pai que fez o parto. Põe no ar. Madrugada de 4 de abril, uma ligação para o Corpo de Bombeiros. Do outro lado da linha, um homem. É Cauã, com a esposa Nívia, em trabalho de parto. Bombeiros, emergência. Alô, é o SAMU? SAMU é o 9-2. O 9-2 eu tentei ligar, mas não está aí, não tem os conselhos de chamar para mim, não? Tá, o que aconteceu? É, minha esposa está tendo muita contração, muito forte, eu precisava de um SAMU para levar lá na UPA. Tá, quantos meios de estacionar está? Tá pra ter, já. Que cidade que é? Sertãozinho. O bombeiro Elcio orienta o pai. Fala pra sentar no chão. Ela está saindo, moço. Já está nascendo? Tá. Você está perto dela aí? Tô. Já está coroando? O pai Cauã se desespera. Meu Deus, está saindo, moço. Não, presta atenção aqui, calma aqui. Sim. Fala pra ela acalmar, coloca o telefone no Viva Voz. Está aparecendo alguma parte da criança aí, a carragem? Está saindo tudo. Está saindo tudo. Está fangrando. Ah, então fica tranquilo, fala pra ela fazer força. Faz força aqui, então. Pega uma toalha, pra não parar a criança. Tá. Vai, Olívio, não vai ter que fazer aqui mesmo, velho. Eu estou te ensinando, vou confiando o que eu estou falando. Meia-noite e cinco. A bebê Jade decide vir ao mundo, de uma forma que ninguém imaginava, pelas mãos do próprio pai. Vai sair na cabeça. Vai sair na cabeça. Vai, vai sair na bolha. Vai, faz força, Olívio. Vai, Olívio. Faz força, Olívio. Vai. Ô, senhor, saiu a criança ou não? Saiu, saiu. Ó, limpa, 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 limpa o nariz dele. Tá, sim. O senhor, presta essa aqui. Pera a atenção. É a criança que está chorando? É. Tá. Ó, pega a toalha limpa, enrolou a criança? Aham, já enrolou. Tá, enrola a criança, embala bem ela, pra manter a crescida. Sim, manter a crescida. Só pra manter a crescida. Sim. Entrega pra mãe aí e pô, como que tá a mãe? Ela tá deitada. Tá, mas tá acordada ou não? Tá acordada, mano. Fica acordada. Não, então calma, então calma. Já resolveu o problema. Em seguida, dá pra ouvir o choro. É o momento em que todos ficam aliviados. Você tá mandando alguém, né? Não, já, mas o mais difícil eu já sei. Meu Deus, que loucura. Presta atenção, não puxa o cordão umbilical, não corta o cordão. Não corta o cordão. Tá, não cortou. Tá bom? A criança tá normal? Tá, tá normal? Tá normal? Tá chorando. Tá chorando. Gente, vocês viram aí? Nós aqui, a Raíssa, todo mundo que tá aqui, tá de olho na TV e vendo esse relato impressionante que nós estamos dividindo com vocês. Um fato curioso, né? Porque ela tava grávida e de repente começa um trabalho de parto e de repente. E aí, contração, contração, não tem tempo. Você vê que no primeiro momento ele tava chamando a ambulância do SAMU, mas aí acabou ligando pro bombeiro e o bombeiro ali, que rapidamente entendeu qual era a situação e o que ele fez, amparou. E gente, lá em Bauru, que é a central de atendimento 93, começou a dar orientação pro pai. Ó pai, presta atenção aqui, vai com calma, saiu a cabeça, saiu a cabeça, pede pra ela ficar sentada, vai fazendo força, como é que tá aí? A criança tá saindo? Você imagina o desespero, gente? Você imagina? De repente, lá na sua casa, você se deparando com uma situação dessa, o desespero dos dois lados. Aliás, eu não diria dos três lados, porque o bombeiro tá mais preparado, mas é uma ansiedade do bombeiro também, né? Mais desespero do pai e da mãe. Ali, a mãe fazendo força pra criança nascer, o pai, com toda aquela insegurança, aquele momento mágico de ver a filha nascendo, e de repente dá tudo certo. Você vê como é importante, gente. Eu tava ontem com o Coronel Leal, que é o comandante do Nuno GB aqui, do Corpo de Bombeiros em Ribeirão Preto, e comentei isso com ele. Falei, Coronel, como é importante o trabalho de vocês, né? Como é importante você ter pessoas treinadas. E uma das coisas que eu mais percebo, gente, porque a gente lida com isso todos os dias, e se você quiser comentar aí também, pode comentar no nosso WhatsApp, pra ser bombeiro, pra ser bombeiro, como outras profissões também, né? Não é só falar, ah, eu quero ser bombeiro e pronto, acabou. A pessoa tem que gostar, a pessoa tem que se dedicar. Eu fiquei sabendo de uma história, só pra gente finalizar esse assunto, mas vocês vão entender onde eu tô querendo chegar. Quando aconteceu aquele desastre de Brumadinho, vocês lembram? Brumadinho, que veio tudo abaixo e tal, foi feito um pedido pra São Paulo, pra ver quantos bombeiros pudessem ir lá pra poder auxiliar. Sabe quantos se manifestaram? Trezentos. Trezentos bombeiros. Sabe quanto eles iam ganhar pra fazer aquilo? Nada. Eles se manifestaram com o interesse de querer ajudar as pessoas. Então, é aí que eu tô querendo chegar. O cara que se dedica ao corpo de bombeiros, ele não é só um policial, ele não é só um bombeiro. Tá no sangue, gente. O cara deixa a família dele pra salvar o próximo. E isso é muito bonito a gente ver, é muito bacana a gente assistir. E é uma história que a gente abre o nosso Cidade Alerta disso, da vida desse casal feliz, com a criança no colo e graças ao trabalho de um bombeiro que tava lá longe, apesar de longe, mais perto do que nunca, porque orientou e conseguiu fazer com que essa criança viesse ao mundo nas mãos do pai, que não tem nenhuma habilidade pra fazer esse tipo de operação, esse tipo de trabalho aí de trazer uma criança ao mundo. Parabéns mais uma vez ao Corpo de Bombeiros e muitas felicidades ao casal e principalmente essa princesinha que você tá vendo, que é a Jade. E aí nós relatamos aqui o desespero, né? Como é que é essa relação aí que vocês nunca, imagino que nunca ouviram isso, um parto por telefone e a gente tá trazendo essa oportunidade pra vocês.